Vou mostrar meu lecinho aqui, mano. Tá na hora de cometer crimes de lecunga, né? Mano, vou ter uma inhumi do meu lado ainda, hein? Please? Ah, então... Ah, mano. Oh, mano, banheiro inhumi e lecinho, véi. Pra quê, mano? Aqui é grave, viu, galera? Tinha que ser grave, pô. Adulto, olha o tanto que nós tem dando mágico aqui. Agora vai ver uma skin bala pra essa bomba. Olha ele todo azulzinho. Acho que esse game eu faço grave esparrudo de novo, hein, mano? Tanque. Boa tarde, meu querido. É modernário, pá. Pô, galera, vocês acham brand super forte? Ou melhor dizendo, brand aparece na fila de vocês? Eu não lembro a última vez que eu vi um brand, tá ligado? E valeu pelo resub, Robson. Yes, K, odeio. Odeia. Que storm é esse, mano? Que storm é esse, mano? Eu só tô beitando, tá ligado? Ai, eu vou morrer pra jungle! Eu vou morrer pra jungle Eu vou morrer, eu vou morrer, 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 morrer Morre, 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 morre Morre, 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 morre Morre, 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 morre Vai, bobão, roba minha galinha que eu roubo seu sapo Eco top, mano O Eko vai dar EVA top, velho. Eko, 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 Eko tá top. O Eko tá top, o Eko tá top, o Eko tá top. O Eko tá top. Ai, meu Deus, tô tentando avisar pro cara que o Eko tá top. Vai tá chato, hein, mano. Vai tá chato, é isso, na pegada, mano. Salvei meu top laner, tô feliz. Posso dar bem em paz. Ainda dou bem perto do Gragas aqui, se precisar. Bora. Aqui eu farmo o bote e vou dragão, bem safe, velho. O Fizz não vou conseguir punir agora, mas depois nós pune. Ih, Fizz. Esse entende de dano, hein, mano. Eu tento muito bem, eu estou no ar, é ainda mais melhor. Salve. Salve. Completado com sucesso. Nossa, eu roubei tudo dele, velho. Espero que ele não seja aqueles caras que ficam... Ele não tem cara de ser esses caras, não. Olha só, viu. O guerreirão tá vivendo, viu, Vieno? Olha lá. Mano, senta lá um pouquinho, né? Senta lá um pouquinho. Agora eu quero o lixo, hein, mano. Eu aceito aqui. Tá enjoado de Graves? Ah, esse Gravão sempre foi enjoado. Eu vi que a galera do YouTube pediu Graves. Estamos lançando de volta, né? Olha lá. O cara quer que eu vou bot, mano. Mas eu não vou não, hein, velho. Não vou não. Deixa a Karma pegar aquela wave sozinha. Vou embora. Não sei se eu dou uma atençãozinha pro Gragas ali no top, velho. Não usa nada não, Jax. Não aperta E, não. Aperta nada, não. O nick do cara é o Weakside, mas... Vamos tacar um arauto pra ele aqui? Se a Leblanc cobrar no mid lá, eu tô feliz, ó. TP de X. Salve, Kenzie. Kenzie, poderia colocar uma máscara no rosto? Não aguento mais ver da live de pau duro. Coraçãozinho. Valeu pelo sub, viu, Raposo? Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Bye. Sua equipe destruiu uma torre. Meu mouse! Meu mouse! Meu mouse! Ah, que que é isso, véi? Meu Deus, véi! Que que é isso? Mano, meu mouse... Eu sempre queria ativar a sensibilidade dele aqui, ó. Se você aperta essa bolinha, aí o DPI dele vai pra, sei lá, 5 mil, véi. Aí eu uso no 800, né, véi? Caralho, meu! O bagulho foi... Olha que porra é essa, hein? Nossa senhora! Foi a gaveta lá! Morrer ali, fodeu, hein, véi. Só fazer o básico, time. Arauto e dragão, mano. Esse EZ não é hack, né, não? Ele só ficou muito forte mesmo no começo, hein? Essa partida nós deu ace nível 1, galera. Graças a eu ficar beitando todo mundo. Pô, e ninguém clipou aquele nível 1, mano? Pô, essa partida aqui já deu uns 3 aqui pro René Clodiro, mano. O bagulho tá só o mel, fi. Calma aí que nós já vê. Nossa, tem um Jax lá, mano. E aí, tá metról lá, né, mano? Mas essa torre agora cai, mano. Ela tem que cair, véi. Torre sai, mano. Tá ótimo. Cutelo na base. Mano, essa Jax aí, o cara é uma máquina de morrer, véi. O cara tem 12 mortes, véi. Mano, que time é esse, véi? Os caras não param, mano. Matou. Não faz mais Glaive, Kenz? Faz, mano. Mas esse jogo já tá full stomp. Aí eu peguei meu item normal mesmo. Os caras lá nem conseguem guardar, coitado. Nem sai da base. Botou na hora o ult dele, cagado, hein, mano. Tá ruim isso aqui, hein, mano. Pra mim, nós ia Drake só, véi. Arriscadíssimo isso, véi. Eu acho que eu preciso tomar as paradas pelo meu time, tá ligado? Ô, Jink, você tá dando muito dano, viu, mano? Melhor parar. Tanka o R da Jinx, tanka o R da Jinx, tanka o R da Jinx. Tanka, 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 tanka. Nem precisa. Jogão, hein, galera. Pra quem queria Graves, então toma. Maravilha, mano. Jogaço, jogaço. Acabou no nível 1 essa porra, né, mano? Graves com Navori funciona, o verdeiro reseta com 2 auto-ataques. Deve resetar, mano, mas não é o suco do suco, né, que vai fazer lançar a braba. Agora vai, viu, Vieno? Peraí. Nossa, olha o Daninho. A próxima aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.